Então a nossa boca se encheu de risos Quando a tristeza for bater na tua porta Põe o joelho no chão que o problema vai A palavra de Deus recebe a direção Não pode recuar Quando a tristeza for bater na tua porta Põe o joelho no chão que o problema vai embora Mas a palavra de Deus recebe a direção Sempre remindo o tempo O estímulo e pela fé é no Criador O que olho nunca viu, Deus preparou Você foi Você nasceu para Ele cuida de você, acordado ou dormindo Deus ama te ver sorrir É bênção Deus ama te ver sorrir Ele cuida de você, acordado ou dormindo É bênção Deus ama te ver sorrir Ele cuida de você Ele cuida de você, acordado ou dormindo O que olho nunca viu, Deus preparou Você foi criado para glorificar Você nasceu Você nasceu Ele cuida de você, acordado ou dormindo É bênção Deus ama te ver sorrir Ele cuida de você, acordado ou dormindo É bênção A alegria do Senhor A Bíblia diz Alegrae-vos Outra vez eu consigo Alegrae-vos Ei Não faz a mão pro céu E bate na palma Eita pai Paguei as contas Descobri Descobri que sou filho do dono do mundo Rico milionário Mas é da graça Eu descobri que o meu pai É dono do ouro e da prata Não pergunte Eu não sei como Eu fui dormir Dono do mundo E acordei Filho do dono Eu era o patrão No olhar da multidão Mas ninguém percebia o que passava ao coração Tinha um sorriso no rosto Um cordão no pescoço Por fora só na folga Por dentro só sufoco Usava só Armani John John Do de cabana E o coração gritando Eu sou pobre Alguém me ame E quanto que vale uma alma Presa na vida de pura ilusão Eu nunca vi milionário Comparam a batida de um coração Quanto que vale uma alma Presa na vida de pura ilusão Eu nunca vi milionário Comparam a vida Rico milionário Mas é da graça Eu descobri que o meu pai É dono do ouro e da prata Não pergunte Eu não sei como Eu fui dormir Dono do mundo E acordei Filho do dono Milionário Mas é da graça Filho do dono do mundo Filho do dono do mundo Esquenta a cabeça Filho do dono do mundo Filho do dono Coisa boa Jesus tem amor em tempo real E toda a glória Seja dada a ti Ao rei da glória Filho do dono do mundo E se é porra em Deus Se engane não Filho do dono do mundo Ele ressuscita Ele cura e batiza Ele abre portas E prospera Quem precisa vai na tua casa Quebra toda maldição Se tu podes glorificar ele Meu irmão Toma posse agora Da tua vitória Não importa quanto tempo Você chora O Deus do milagre Já está aqui Comece a sorrir O milagre está aqui Esse é o Deus do milagre Meu irmão E Ele quer operar maravilhas Na tua vida E na tua casa É mensageiros do forró Esse é o Deus do milagre Pela fé toma posse Do que Ele tem pra ti Nada vai prevalecer Conta quem tem o poder O impossível Ele vai fazer Pois Ele ressuscita Ele cura e batiza Ele abre portas E prospera Quem precisa vai na tua casa Quebra toda maldição Se tu podes glorificar ele Meu irmão Toma posse agora Da tua vitória Não importa quanto tempo Você chora O Deus do milagre Já está aqui Comece a sorrir O milagre está aqui Já ouviu falar De tudo que Ele fez De tudo que Ele fez Ele ainda faz Essa é a sua vez Muralhas vão cair E o mar vai se abrir Agindo Ele Quem vai impedir Quem vai impedir Pois Ele ressuscita Ele cura e batiza Ele abre portas E prospera Quem precisa vai na tua casa Quebra toda maldição Se tu podes glorificar ele Meu irmão Toma posse agora Da tua vitória Não importa quanto tempo Você chora O Deus do milagre Já está aqui Comece a sorrir Pois Ele ressuscita Ele cura e batiza Ele abre portas E prospera Quem precisa vai na tua casa Quebra toda maldição Se tu podes glorificar ele Meu irmão Toma posse agora Da tua vitória Não importa quanto tempo Você chora O Deus do milagre Já está aqui Comece a sorrir O milagre está aqui O mesmo Deus Que operou no passado Está aqui hoje Para operar o sobrenatural Na tua vida Confia e descansa nele Meu irmão Entrega teu caminho ao Senhor Que o mais Ele fará Oh, aleluia Deus Repensadinhos do forró O milagre está aqui Oh, hoje eu já sei quem sou Sou o que a Bíblia diz que eu sou A palavra revelada Mudou minha direção E também minha jornada A palavra hoje falada Ela é rima Ela é rima Quando completa é carada Oh, hoje eu já sei quem sou Oh, vou Oh, vou Sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso o que ela diz que eu posso Realidade de uma nova criação em Deus Autoridade do crente e também me fez justiça de Deus Prosperidade pela fé tem uma aliança com Deus Minha família é cristã, hoje vive tudo o que ele prometeu Hoje eu já sei quem sou Sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E através da palavra eu conheço o caráter do meu pai, sabe qual? O seu caráter é bom Manifesto hoje o fruto do Espírito O maior já está comigo Uma vida de louvor glorifica o meu senhor E há unção, é o quê? É o Espírito em manifestação Oh, 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 hoje eu já sei quem sou, você é Oh, 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 sou o que a Bíblia diz que eu sou Eita, você é mais que vencedor em Cristo Jesus Você é abençoado em Cristo Jesus, em Cristo Jesus Você é uma nova criação, sou o que a Bíblia diz que eu sou Curtindo a nova ideia de ser santo, tô curtindo o amor no novo céu Que o mundo comente a palavra de Deus Vou compartilhar o novo amigo meu Compartilha que é de Deus Eu tô curtindo a nova ideia de ser santo, tô curtindo o amor no novo céu Pra que o mundo comente a palavra de Deus Eu vou compartilhar o novo amigo meu Eu vou curtir a palavra de Deus Compartilha os amigos, quem morreu Batela é bom, batela é bom Quem morreu por vir na luz Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que no nome dele é Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus Eu tô curtindo a nova ideia de ser santo, eu tô curtindo o amor no novo céu Pra que o mundo comente a palavra de Deus Pra que o mundo comente a palavra de Deus Eu vou compartilhar o novo amigo meu Eu vou curtir a palavra de Deus Usar o meu estado com os pensamentos seus Compartilha os amigos, quem morreu por vir na cruz Na minha do tempo eu vou publicar Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que morreu por vir na cruz Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que morreu por vir na cruz Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus O único amigo que morreu por vir na cruz Aceite Jesus Aceite Jesus O único amigo que te achou na luz Aceite Jesus 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 És vazio de mim, és vazio de mim Sopra o teu ventre, toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Você é bem vindo aqui, a casa é sua, pode entrar És vazio de mim, és vazio de mim Sopra o teu ventre, toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar Enche esse lugar Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Te confesso, tem coisas que ainda não entendo Mas sei que é uma questão de tempo Tudo vai cessar Eu sei que vai, estou certo O Senhor sabia o que é melhor pra mim Eu quero te servir, Jesus, até o fim Bem maior que essa luta É o desejo de te adorar Estou vivendo uma guerra na mente Uma vontade de ficar frente a frente Contigo, Jesus Pois conheces bem quem sou Mas antes mesmo de falar Vou deixar a lágrima molhar A terra seca do meu coração Pra receber tua presença Te confesso Tem coisas que ainda não entendo Mas sei que é uma questão de tempo Tudo vai cessar Tudo vai cessar Estou certo E o Senhor sabia o que é melhor pra mim Eu quero te servir, Jesus, até o fim Bem maior que essa luta É o desejo de te adorar Estou vivendo uma guerra na mente Uma vontade de ficar frente a frente Uma vontade de ficar frente a frente Contigo, Jesus Contigo, Jesus Pois conheces bem quem sou Mas antes mesmo de falar Vou deixar a lágrima molhar A terra seca do meu coração A terra seca do meu coração Pra receber tua presença Te confesso Te confesso Tem coisas que ainda não entendo Mas sei que é uma questão de tempo Tudo vai cessar Tudo vai cessar Estou certo E o Senhor sabia o que é melhor pra mim Eu quero te servir, Jesus Eu quero te servir, Jesus, até o fim Bem maior que essa luta É o desejo de te adorar Te confesso Tem coisas que ainda não entendo Mas sei que é uma questão de tempo Mas sei que é uma questão de tempo Tudo vai cessar Tudo vai cessar Eu estou certo E o Senhor sabia o que é melhor pra mim Eu quero te servir, Jesus, até o fim Bem maior que essa luta É o desejo de te adorar É o desejo de te adorar É o desejo de te adorar Te confesso Esse é o nosso jeito de adorar A porrozeira gosta do Brasil Isso é o quê? Eu sei que tem momentos que parece que o vento Só traz coisas hoje pra me acomentar Pra me acomentar E bate minha porta o medo de desespero Chego até mesmo em duvidar Tão cedo que é hora de clamar Deus me disse e nunca vou te abandonar Tu me esconde Tu me esconde Embaixo de tuas asas, ó Senhor Eu recuso e me fizeram o teu amor Embaixo de tuas mãos Seguro eu estou E não há tata Que possa me tirar da tua presidência Pois se ela minha alma não acredita Minha porta o medo de desespero Minha porta o medo de desespero Minha porta o medo de desespero E não há tata Põe o que? Eu estou 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 Aqui é hora de clamar Deus me diz que nunca vou te abandonar Me esconde embaixo de tuas asas, ó Senhor Eu refuso, refusar o teu amor É, canta Brasil! E não há nada, só o que vai ser Me esconde embaixo de tuas asas, ó Senhor Eu refuso, refusar o teu amor Embaixo de tuas mãos, seguro eu estou E não há nada, só o que vai ser Me tirar da tua presença, pois se ela Minha alma não aguenta, minha fortaleza Que não quero ser Presta Arte Digital Estúdio Som de qualidade e digital Quando você clama pra Deus operar O inferno se levanta, mas não pode te tocar Está protegido pela espada de poder Jesus é teu protetor, está sempre com você Não há gigante nem muralhas que vão te parar Tua gente Deus pode confiar, tua palavra não mudou e nunca vai mudar Você é o escolhido, pode acreditar Você é o escolhido, você nasceu pra vencer Não se preocupe com a prova, Deus tá sempre com você Não há gigante nem barreiras que vão te parar Porque pra vitória Deus vai te entregar Você é o escolhido, você nasceu pra vencer Não se preocupe com a prova, Deus tá sempre com você Não há gigante nem barreiras que vão te parar Porque tua vitória Deus vai te entregar Receba e vai E sem Deus Arte Digital Estúdio, som de qualidade e digital Quando você clama pra Deus operar O inferno se levanta mas não pode te tocar Está protegido pela espada de poder Jesus é teu protetor, está sempre com você Não há gigante nem barreiras que vão te parar Não há gigante nem barreiras que vão te parar Você é o escolhido, você nasceu pra vencer Não se preocupe com a prova, Deus tá sempre com você Não há gigante nem barreiras que vão te parar Porque pra vitória Deus vai te entregar Você é o escolhido, você nasceu pra vencer Não se preocupe com a prova, Deus tá sempre com você Não há gigante nem barreiras que vão te parar Porque pra vitória Deus vai te entregar Não há gigante nem barreiras que vão te dar Não há gigante nem barreiras que vão te dar Não há gigante nem barreiras que vão te dar Vou no carrão de fogo, dói, irmão, é fraco, camaro, é pouco, vou no carrão de fogo, vou no carrão de fogo, dói, irmão, é muito fraco, camaro, é muito pouco, vai, vou no carrão de fogo. Pô, nega, só isso, é carrão de fogo, meu irmão. Vamos lá, meu barbeira! A moda de hoje é pura ostentação, Ferrari, Lamborghini, pecado, pancadão. A nossa moda é outra, já virou sensação, é o louvor, é a palavra, o nosso lema é a adoração. Está chegando a hora, Jesus está voltando, no céu não tem boatos e nem DJ tocando. Os anjos com a trombeta estão se preparando, e a igreja lá na glória só cantando sanção. Mas Dodi-Ram é muito fraco, camaro é muito pouco, vai, vou no carrão de fogo, vou no carrão de fogo. Dos rãs é muito fraco, camaro é muito pouco, mas vou no carrão de fogo, vou no carrão de fogo. É carrão de fogo, meu irmão! Vamos lá, caçóis! Pebinha Produções By Parauapebas Vamos embora com mais uma versão com o Begóspel Aqui no canal Pebinha Produções Vai! Ele ama você, a salvação ele tem Ele quer te salvar, do mundo vem logo pra cá A salvação te dá, a paz está com o Senhor Venha se entregar, ele te ama e quer te dar seu amor Já salvou a mim, está próximo o fim Só Jesus te para feliz Só Jesus te fará feliz E... 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 Ah! Deixa logo o seu like E inscreva-se no canal Clique no sininho para receber as notificações Vou dar um abraço Vou dar um abraço, meu amigo Emmanuel Guedes E... Já salvou a mim Já salvou a mim, está próximo o fim Só Jesus te para feliz Só Jesus te para feliz E... Já salvou a mim, está próximo o fim Só Jesus te para feliz Só Jesus te para feliz Só Jesus te para feliz E... Só Jesus te para feliz